...buscas para a localização dos outros dois criminosos. E um homem que teve o apartamento invadido foi morto a golpes de terçada em Rio Branco, no Acre, Marcelo. É isso mesmo, Dutu Camargo, mais uma vez, boa tarde pra você. Todos os telespectadores da TV Meio Norte, estamos na capital Rio Branco, temperatura elevada nesse finalzinho de tarde, e falando aí, este homicídio registrado na capital acriana. Esse homem teve a casa invadida, trata-se de Romário Lima, ele tinha 34 anos de idade, foi executado por requintes de crueldade no final de semana, violento, sangrento, o Ponte Drácula estava solto aqui na capital Rio Branco. A onda de violência tem aumentado praticamente, nós temos aí essas rivalidades entre as facções criminosas. Hoje pela manhã, Dutu Camargo, nós tivemos aí mais um homicídio. A onda de homicídio continua crescendo na capital acriana, portanto, esse Romário Lima, ele tinha 34 anos de idade, ele não resistiu, foi levado para os serviços cadavéricos, né? O serviço móvel de urgência se estivou local, apenas para constatar o óbito...